Olá pessoal que segue meu canal, hoje no Top Cruise das League of Legends, iremos ver os easter eggs e a história da nova animação de League of Legends. A história da nova animação se passa nas histórias mais atuais do jogo. Somos apresentados com Ezreal em Shurima, descobrindo uma relíquia mágica que é a Lágrima da Deusa. Também temos Caitlyn e Vi em Piltover. Muitos devem achar que elas estão em Zaun por conta dos homens que elas enfrentam. Ao decorrer da animação eu vou explicar o porquê. E finalmente temos Lux e Garen contra um exército faryordiano em Faryord e os dois estão contra o Silas. Essa parte da história é quando o Silas vai para Faryord e adquire poderes do gelo verdadeiro, Lassinata. Que é basicamente a lorda nova skin do Silas. Na história antiga temos algumas expedições de Demacia por Faryord e com parcerias com exércitos da Ashe. Porém na nova história não temos nenhum relato de que Demacia foi a Faryord. Pelo jeito teremos isso novamente na história. Bem, agora que você sabe quais as situações dos personagens na animação, vamos ver a animação juntos. E falar sobre alguns detalhes. Primeiramente já foi confirmado que Lux usa um capuz espectral, um dos itens de League of Legends. Na splash art atual de Lux e nas imagens recentes, vemos sempre uma renda em seu ombro, mas não é um capuz. No caso da animação ela está usando realmente o item. Aqui somos apresentados em Piltover. Como vocês podem ver pela porta, um símbolo de Piltover. E este lugar parece ser um tipo de prisão. E agora aqui vemos grades e celas confirmando que é uma prisão. Também vemos um homem com roupas piltovenses. Só confirmando que realmente este lugar é em Piltover. E aqui vemos finalmente Urgo preso. E aqui temos Ezreal descobrindo a lágrima da deusa, um dos itens de League of Legends. Porém esse artefato parece estar protegido pelos seres do vazio. Essa cena do Ezreal foi baseada no filme A Múmia. Onde esse personagem pega uma relíquia no templo e aparece vários escaravelhos. E ele corre para a porta fechando exatamente como Ezreal fez. Daqui em diante vemos algumas habilidades dos campeões. Essa no caso é a habilidade E da Caitlyn. Essa aqui é uma referência à Splash Art da Caitlyn. Porém não é o mesmo lugar. Aqui tivemos uma ilustração das habilidades do Garen. Ele começa a correr com a habilidade Q. Utiliza a habilidade E. E utiliza novamente a habilidade Q dando o hit básico no Silas. Veja como as tatuagens do Silas está azul com o poder dos Glacinatas. E aqui vemos o Silas sugando a energia da espada do Garen. Como eu sempre disse aqui, ela é uma espada mágica. Pode ter sido herdada por Kayle. Vi se preparando para usar a habilidade Q. Aqui Caitlyn prepara a Ultimate. Algo que eu achei meio estranho na animação. Pois o tempo todo parece que ela está usando a Ultimate. Agora uma parte que eu achei engraçada. Ou talvez foi um erro deles. Mas reparem bem na cara do Urgo. O Urgo muda de expressão ali de um jeito muito drástico. Mas acho que foi para combinar com a música mesmo. Agora vemos a utilização do E e do W de Silas. A habilidade Q da Kaiça. E o que eu estava mais esperando. A Ultimate do Urgo. A Ultimate do Urgo. E temos aqui a Vi arrancando a máscara do Urgo. Dando um Ultimate na boca dele. A coisa mais estranha é que ela está sem as manópolas. Eu não sei o que a Riot quis dizer com isso. Talvez para mostrar que a Vi realmente é forte. Sem as manópolas. Mas na minha visão isso não tem muito sentido. E nessa parte do Urgo. Eu senti a falta deles demonstrarem. Que o Urgot gosta de sentir dor. Depois desse soco. Ele podia ter dado uma risada. Algo do tipo. E aqui temos Kaiça. Reutilizando suas habilidades E e Q. Aqui temos a chegada de Galio para proteger o Exército Demaciano. Muitas pessoas acharam estranho o jeito que ele caiu. Mas como vocês podem perceber. Ele colocou as asas na frente do Exército Demaciano. Para protegê-los. E continuou de joelhos. Por isso que ele está menor do que é realmente. E por incrível que pareça. Existem pessoas que não sabiam que o Galio é gigante. Coisa que eu já falei aqui no meu canal muitas vezes. Luxana lutou para cima para chamar o Galio. Pois ele sente a magia. Além dos dois serem grandes amigos. Em breve teremos as histórias. Dessas partes que foram mostradas no vídeo. Enfim fale aí nos comentários. Algo que você possa ter visto. E eu não falei aqui no canal. Fale aí nos comentários. Se você gostou ou não. Da nova animação de League of Legends. Deixe seu like aí. Para ajudar o canal a subir. E se você ainda não é inscrito. Se inscreva. Veja outros vídeos como esse. Na lista de reprodução de top curiosidades. Entre outras listas de reprodução. Que eu tenho aqui no canal. É isso aí. Vídeo todos os dias. Às 11 horas da manhã. Então galera. Vídeo todos os dias. Vídeo todos os dias. Vídeo todos os dias. E se você já entrar. E se você já vier. Eu vou fugir com a lágrima da deusa. Eu vou fugir com a lágrima da deusa. Eu vou fugir com a lágrima da deusa.